E os cientistas da Califórnia afirmaram nessa semana que passou terem conseguido implantar células-tronco de humanos em embriões de macacos. Isto mesmo, células-troncos em embriões de macacos. Olha aonde o homem está chegando. Olha até onde vai o homem nesta mania de querer brincar de ser Deus. Mas que implicações isso tem para nós? Quais os perigos? O que os cientistas que se dividem nesta posição, nesta opinião com relação a esse assunto, tem a dizer para nós? O que a área do direito diz que isto implica para nós? Seriam esses seres criados humanos, simples macacos, animais? Qual seria a relação entre a obrigação e deveres desses novos seres criados? E os cientistas alegam que isto é somente para que haja mais órgãos para transplantes em humanos. Nós sabemos que o Brasil está bem avançado nesta área de doações de órgãos, transplante de órgãos, mas agora eles querem ir mais além. Eles querem ter um número melhor de órgãos a serem transplantados nos humanos, quando necessário se faz. Para isso, então, criariam esses seres, que seriam uma espécie híbrida, homem-macaco. E dali desses seres, retirando esses órgãos, seriam transplantados para pessoas humanas. E eles dizem que este embrião conseguiu sobreviver por 20 dias, o que já é um grande passo nesta pesquisa que eles estão realizando. E o assunto divide opiniões entre cientistas, pessoas da área jurídica, e a questão é, estes seres, vindo a ser criados, vindo a se desenvolverem, serão futuramente homens ou macacos? Eles teriam seus direitos e deveres como humanos, ou simplesmente eles seriam apenas animais? O que você acha disso? Também você pode deixar a sua opinião aí nos comentários, que será de grande valia para nós. Muito bem, mas o que a Bíblia diz para nós a respeito deste assunto? Será que a Bíblia tem uma palavra? A Bíblia tem algo a nos nortear, orientar nesses assuntos? Bom, em Gênesis capítulo de número 6, nós temos aqui, eu vou ler, no versículo de número 1 em diante, que diz assim, Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram-se com elas. Aí o Senhor Deus disse, Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos, ou em outra tradução, homens muito cruéis, homens que tinham uma má índole. Aí ainda diz o versículo 6, Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, olha aí o resultado desta mistura, que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado que disse, Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Muito bem, aqui nós estamos lendo a respeito de um episódio que ocorreu no Antigo Testamento, a respeito do qual eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, os nefilins, que seriam os nefilins. Esse resultado da mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, no mérito da questão, quem eram esses filhos de Deus, quem eram as filhas dos homens, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, vai estar aí na descrição, vai estar aí sendo sugerido esse vídeo, falando sobre os nefilins, tá? Mas aqui o que vale a ressaltar, é que houve uma mistura não aprovada por Deus, uma mistura de raças, uma mistura entre seres, que não era a vontade de Deus que houvesse essa mistura, resultando daí uma raça muito má, uma raça de muito má índole, de homens sem escrúpulos, que vieram a trazer grandes problemas para a humanidade, o que resultou, fez agravar o estado de pecaminosidade da terra, o estado de imoralidade e perversão entre os humanos, o que levou Deus a destruir a terra através do dilúvio, aqueles primeiros tempos. E em Levíticos, no livro de Levíticos, capítulo 19, exatamente no versículo 19, tem outra séria advertência de Deus com relação a misturas, coisa que Deus não aprova essa mistura, né? E aqui diz, no versículo 19, do capítulo 19 de Levíticos, Obedeçam as minhas leis, não cruzem animais domésticos, de espécies diferentes, não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo, não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Olha aqui, Deus não permitia misturas, alguns tipos de mistura, além de tipos de mistura de tecido para roupa, também era proibido, terminantemente proibido, a mistura de raças ou tipos diferentes, espécies diferentes de animais domésticos. E, além também de alguns tipos de misturas, híbridas de sementes a serem semeadas no campo. Ora, se Deus não aprovava tipos de misturas como estas, entre tecidos, sementes, tipos de animais, quanto mais a mistura de genes, células, humanas, com células, ou embriões, animais. É o cúmulo do absurdo, né? O homem brinca de ser Deus, e não sabe quais as consequências que isso traria sobre nós. Certamente problemas à vista. E, então, nós queremos aí deixar este alerta, para que os nossos cientistas venham pensar nisto, venham levar mais em conta aquilo que a Bíblia diz, não irem somente por suas suposições humanas, racionais, a respeito deste e de outros assuntos. Esta forma híbrida de seres humanos com seres animais nunca foi e nunca será aprovada e permitida por Deus e pode trazer consequências sérias. A perversão humana, a imoralidade humana, já se encontra num ponto que está insuportável aos olhos de Deus. Imagine quando, então, estas coisas começarem a vir acontecer de uma forma mais ampla. Isso pode acontecer através desta mistura híbrida. Nós não sabemos em que resultará. Portanto, fica aí o nosso alerta e, para que nós possamos também estar atentos a todos os fatos que estão acontecendo ao nosso redor, pois isto prova que a humanidade caminha para um fim. e nós sabemos que tudo isso já estava previsto na Bíblia, perversidade humana, a imoralidade crescendo cada vez mais, assumindo proporções desastrosas e tudo culminando no fim de todas as coisas, naquilo que já está escrito na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse e dos profetas. Fica aí essa nossa orientação, esse nosso alerta. Eu gostaria que, se você gostou dessa informação, passe adiante, leve para outras pessoas compartilhando e também dando o seu jóia, a sua curtida, o seu like, que é muito importante para o canal aí crescer, para que os robôs do YouTube venham a perceber que o vídeo tem relevância, é muito importante a sua curtida. Eu sou o pastor Jonas Siqueira, desejando a você muito discernimento, conhecimento da Bíblia e que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.